Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula de nosso curso de matemática. O assunto hoje será a adição de frações com letras no denominador. Normalmente estamos acostumados a fazer com números, não é? Vamos aqui a um exemplo prático, perfeito? Vamos supor que eu tenho aqui a seguinte, não é? A seguinte questão, 3 dividido por 2x, então x seria o que? x seria uma letra, mais 7 dividido por 3x. Como fazer isso, não é? Em primeiro lugar, para simplificar, a gente não vai tirar aquele MMC que a gente costuma fazer, embora essas 2 sejam muito simples, 2x e 3x. Vamos pegar 2x, certo? Não é? Perfeito. E multiplicar por 3x, certo? Quanto daria isso aqui? Isso aqui daria 6x², perfeito? Então, na prática, a gente vai colocar aqui no denominador, né? Coloca aqui o traço de um grande, 6x². E agora nós vamos fazer aquelas operações clássicas que a gente conhece, né? 6x² dividido por 2x vai ser 6 por 2 dá 3, né? E x² por x elevado a 1, x é x elevado a 1 dá x. Então, aqui ficou 3x. Aí ficou, como aqui, esse primeiro aqui, tem um 3 em cima, vamos botar esse 3 aqui, aqui. E multiplica 6x² dividido por 2x, deu 3x. Multiplica 3x, que é exatamente o resultado, né? 3x mais... Vamos fazer aqui a segunda parte. Na prática, eu tenho 7 aqui, né? Esse 7, ele vai multiplicar alguma coisa. Vamos, vamos lá, colocá-lo aqui. 6x² dividido por 3x, daria 6 por 3 dá 2, né? 2. E x² por x elevado a 1, né? Vai dar x, vezes 2x. Perfeito? Então, isso aqui, pessoal, ficou o seguinte. Ficou o seguinte. A gente agora vai justamente trabalhar com ele, ó. Igual, não é? 3 vezes 3x dá 9x. 3 vezes 3 dá 9. Então, dá 9x. Mais 7 vezes 2 dá 14x, né? Porque tem x mais 14x. Certo? E aqui, a gente coloca o 6x². Perfeito? Agora aqui, é o seguinte. 9x mais 14x. O x é igual nos 12. Então, eu posso somar o 9 com 14. Que dá 23x. Perfeito? E aqui embaixo, 6x². 6x². Aí, isso aqui, pessoal, de forma simples, eu sei que isso aqui seria igual a... 23x dividido por 6x. Esse x, porque x²x é esse x, né? Isso aqui, a gente pode facilmente, né? Cortar esse x com esse x aqui. E o resultado está 23 sobre 6x. Lembra-se que eu não fiz aquela simplificação aqui do MNC logo? Porque eu poderia fazê-lo, né? Depois, aqui no final da questão, né? Perfeito? Um método um pouquinho diferente que dá no mesmo resultado. É grato pela atenção de vocês. Espero que continue assistindo e avalhando o nosso canal. E mandando seus comentários. Grato. Aqui que é complicado quando esse salve, né? Vamos ver se é. 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 Essa gravação que eu fiz Não deu certo não Perdi Eu não dei efeito aqui na gravação As coisas assim Os computadores Os computadores Vamos lá. 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 Vamos lá.